Olá, durante o fim de semana na capital, a Polícia Militar do Piauí realizou, segundo o COPOM, 803 atendimentos, sendo 507 averiguações, 73 de perturbação do sossego público, 29 de auxílio ou apoio, 20 de meio ambiente, 12 de desordem, dentre outras de naturezas diversas e cinco armas foram apreendidas. Com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade da população de modo geral, a PMPI deu continuidade à realização de várias ações preventivas, como a Operação Visibilidade em todas as zonas da capital, a Operação Candeiro e CPE nas ruas, na área do primeiro BPN, no centro de Teresina, com rondas em bairros da circunscrição do batalhão e em locais de risco e concentração de pessoas para a prática de crimes e consumo de drogas, com abordagens a pessoas e vistorias em veículos, em busca de armas, drogas, veículos roubados e foragidos da justiça. A Operação Silêncio e Paz, com rondas ostensivas e preventivas, seguidas de abordagens e atendimentos de ocorrências em combate à perturbação do sossego alheio em toda a área metropolitana de Teresina. A Operação Planejada em Castelo do Piauí, com barreira policial, na entrada e saída da cidade. A Operação Impacto e Sossego, em Parnaíba, com o objetivo de buscar armas, drogas e veículos com restrições de roubo e furto e atuar na perturbação do sossego público. A Operação Patrulhamento Rural Ambiental combateu crimes ambientais na área rural da Taboca do Pau Ferrado, em Teresina. Além da Operação Blitz, realizada pela Companhia Independente de Trânsito, com abordagens veicular, pessoal e teste de alcoolomia em toda a Teresina. Dentre as várias ocorrências atendidas pela PMPI, a viatura 09 do Beperrone, em patrulhamento na Operação CPE nas ruas, copiou na rede rádio um comunicado do Copom, na cidade de Timão Maranhão, acerca de indivíduos em um sandeiro prata que realizaram roubo no povoado na cidade de Caxias Maranhão e que fugiriam por Teresina, sendo o veículo avistado descendo a Ponte da Amizade. Quando se iniciou um acompanhamento tático até a Avenida João XXIII, onde colidiram em um ônibus, onde foi encontrado no interior do veículo vários celulares e um revólver, sendo o suspeito preso após tentar empreender fuga. A equipe de tiro da PMPI conquistou diversas medalhas na segunda etapa do Campeonato Piauiense de Tiro Prático, realizada neste sábado no Clube Craque de Tiro, no povoado Boa Hora. O Coronel Silva Ramos foi o primeiro lugar na divisão Light Master e segundo lugar na divisão Pistola Master. E o Coronel Márcio foi o primeiro colocado nesta categoria. Além do soldado Souza Júnior, primeiro lugar na divisão Pistola Classe C. Acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e pelas nossas redes sociais para mais informações. Um forte abraço e até a próxima semana.